Policiais civis de todo o Paraná estão realizando nesse início de semana um protesto contra as condições de trabalho. Em Cianorte, policiais da 21ª Subdivisão Policial estiveram aqui, no banco de sangue que atende o município e as cidades da região. Fizeram um ato solidário doando sangue para a comunidade. O bioquímico Germano Pascotto falou sobre a atitude dos policiais. Esse tipo de ação é muito importante para que nós possamos controlar o estoque do nosso banco de sangue. Realmente, em certas épocas, geralmente até no inverno, o estoque tende a cair um pouco devido à baixa do pessoal que vem fazer a doação. Então, essas ações visam a gente manter o estoque regularmente para poder atender todos os hospitais, não só da nossa cidade, como de todos os municípios da nossa região. Para quem está nos acompanhando e quer ajudar o banco de sangue com doações, qual o procedimento? A pessoa tem que estar em ótimo estado de saúde, mas é claro que ela chegando aqui, ela será atendida pelo médico, onde será feita uma consulta e será feita a avaliação dela para ver se ela está apta ou não a doar. Lembrando que a pessoa não tem que vir de jejum, ela tem que vir alimentada e trazer os documentos pessoais, RG e CPF. O banco de sangue de Cianorte funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira? Exato. Funciona no período da manhã à tarde, funciona das 13 às 15 horas, de segunda à quinta. Na sexta-feira não é feita a coleta no período da tarde, porque esse sangue diariamente tem que ser levado para Maringá, para ser manipulado, onde depois, posteriormente, ele volta para a nossa cidade.